Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Julia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vamos fazer velas, então acompanha aí. Mas por que fazendo velas? Então eu vou explicar um pouquinho, dar uma contextualizada aí nesse vídeo pra vocês. Eu tenho um trabalho da escola que é criar uma empresa com algum produto reciclável, sustentável, enfim. E nós pesquisamos bastante e chegamos então a ideia de fazer velas na casca de ovo. E tá aí, né, nesse vídeo vocês vão ver um pouquinho desse processo. Foi assim, bem difícil porque a gente conseguiu a parafina em barra, então a gente teve que ralar ela pra fazer em granulado. Enfim, né, foram algumas horas de trabalho pra gente ter ali as nossas velinhas bem lindas que ficaram, eu achei, maravilhosas, né? Mas, enfim, só pra dar uma contextualizada aí pra vocês entenderem. E também serve pra uma ideia se alguém tá procurando algum trabalho assim, sustentável, com materiais reciclados, que é uma ideia super diferente e foge do comum. Então, primeiro a gente derreteu a parafina, a gente comprou ela em barra, então a gente teve que ralar primeiro. E a gente já aproveitou e misturou também o corante e a essência. E antes de colocar a parafina, né, pronta, então a gente organizou, cortamos os barbantes da mesma altura e posicionamos ele com um prendedor de roupa pra ficar reto. E aí um pouco da nossa mesa, nada bagunçado. E depois, então, que a parafina já tava fervida, daí a gente é só derramar ali na vela, cuidar pra não ir fora ou pra não demorar muito, senão ela já endurece de novo e daí tem que ficar mais um tempo na banha-maria. E aqui em casa eu chamei todo mundo pra ajudar, porque realmente a gente teve que se organizar bastante antes e precisa ser muito ágil e prático na hora que a parafina estiver pronta. Então, meu pai tava ali ralando a parafina, que a gente comprou ela em barra, porque a gente não tinha tempo de conseguir encomendar na internet até chegar. Aqui no canto, então, a gente tem os corantes e as essências, algumas velhinhas que já estavam prontas, as que estavam esperando pra ser colocada a parafina. E lá no fogão, meu namorado mexendo a parafina e eu ali, só papiando e esperando ficar pronta. E lá no fogão, meu amor. E como a gente queria fazer elas mais decoradinhas, então eu já tava com a parte de cima ali pronta esperando e quando ele terminou de colocar a parafina, eu já tava largando em cima as florzinhas secas, né, pra dar uma enfeitada, porque senão depois, quando a parafina já endurece, daí ela fica solta em cima. Fizemos duas velinhas também no copinho de plástico e aí um pouquinho de como ficou as nossas velas, eu aproveitei também. E claro, né, já fiz uma vela pra mim e ficou super fofa, toda colorida. E esse foi o resultado final das nossas velas artesanais na casca de ovo. E aí, o que vocês acharam? E é isso, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, fazer velas não é nada fácil, por isso eu nunca mais vou reclamar do valor de uma vela. Porque é um trabalho complicado, hein? Sem contar que tem que ter os materiais necessários pra ela ficar perfeita, acertar o ponto e vai muita prática até aperfeiçoar, né? No nosso caso, só as últimas ficaram assim mais bonitinhas. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de me ajudar deixando seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!